E o nosso Diário da Saúde vai falar de um assunto interessante, a falta de sono prejudica a visão. Você já tinha parado para pensar nisso? Pois quem vai explicar para a gente o motivo disso é o doutor Leôncio Queiroz Neto, que é médico oftalmologista do Instituto Penido Burnier, lá de Campinas, São Paulo. Doutor Leôncio, é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Luísa. Boa tarde aí aos seus ouvintes do Cotidiano da Rádio Nacional. Eu estou vendo aqui, doutor Leôncio, que a Organização Mundial da Saúde fez um levantamento que mostra que os distúrbios do sono atingem 4 em cada 10 pessoas no mundo. Isso é um número muito alto, né, de gente que não dorme direito? É verdade, Luísa. E no Brasil nós também temos aí números semelhantes, né. E é um problema que está em ascensão. Nós temos hoje a sobrevida do brasileiro, o estresse, o problema do dia a dia está levando a gente a ter uma falta de sono grande. E quais são, então, as consequências, né, da gente não dormir direito? A gente sabe que muitos dos acidentes de trabalho, inclusive, estão relacionados com noites mal dormidas, né, doutor Leôncio? Mas no caso da visão, como é que a falta de sono vai afetar a visão da gente? Olha, o grande problema é que as pessoas que têm... o necessário para você dormir é de 6 a 8 horas ao dia. As pessoas que dormem menos, elas acabam ficando mais susceptíveis a desenvolverem alterações vasculares na retina devido a doenças sistêmicas, né. Nós sabemos que as pessoas que acabam dormindo menos têm uma propensa maior ao diabetes, a doenças cardíacas, a obesidade. E todas essas degenerações acabam afetando a parte da retina, que é quem enxerga. E com isso, nós acabamos tendo todos os problemas da visão, por isso. Sem contar que as mulheres, nós temos alguns marcadores inflamatórios, que estão muito ligados a doenças cardíacas. Também tem hoje, pelos estudos que nós temos seguido, uma relação com a falta de sono. Tanto que nós temos o dobro de mulheres no consultório oftalmológico em relação a homens. Exclui-se aí os vícios de refração, miopia, astigmatismo, ou mesmo a vista cansada, o braço curto, lá após os 40 anos. As mulheres têm uma propensão maior a ter problemas oculares. Olha só! E os hormônios têm alguma coisa a ver também com isso? Porque os hormônios de homens e mulheres são diferentes e têm ações diferentes, né? Exato, são distintos. Mas somado a esse problema, vamos dizer aí, do sono. Junto com a alteração hormonal feminina, quer seja, eu digo todas as fases da mulher, né? Ou seja, na menstruação, no climatério, na menopausa, ou mesmo a tensão pré-menstrual, a TPM, levam a alterações que fazem com que a mulher tenha mais olho seco, ela tenha mais glaucoma, ela tenha uma catarata mais prematura. Então, a mulher sempre exige cuidados maiores. Então, vamos abrir o olho, né? Porque muitos desses problemas que aparecem acabam levando a outros, né? E muitas vezes passam até despercebidos, né, doutor Leôncio? Exato. Agora, doutor Leôncio, eu tô vendo aqui que o senhor fez um estudo com 960 pacientes, sendo 540 mulheres, 420 homens, com idade entre 23 e 65 anos, que mostrou, e isso que o senhor acabou de dizer pra gente, né? Que na população feminina, os problemas visuais não relacionados à presbiopia, que a presbiopia é a dificuldade, é o olho cansado, né? Vista cansada pra perto. Vista cansada, é. E os erros refrativos são 50% maiores do que entre os homens. Agora, esse seu estudo, qual era o objetivo dele? Não, é que a gente percebe que nós, oftalmologias, estamos mais procurados pelas mulheres. Não é que elas gostem mais de ir ao médico, né? Realmente, as mulheres têm mais problemas oculares do que os homens. E a explicação disso, a meu ver, é justamente pelo hormônio feminino. Agora, o estresse, então, ele é um fator importante na questão da higiene do sono, da qualidade do sono, né? Sem dúvida. É um fator que, a falta do sono, eu acho que agrava ainda mais os problemas, principalmente nas mulheres. É mais ou menos como aquela brincadeira lá do... Come mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque come mais, né? Exato. Porque a pessoa, por estresse, não consegue dormir. E aí, porque não dorme, fica estressado e fica aquele círculo vicioso, né, doutor Leôncio? Verdade. Agora, então, quais são as suas recomendações? Como é que a gente pode prevenir, então, essa falta de sono que vai afetar a visão? Bom, hoje existem vários exames que podem ser feitos para diagnosticar melhor os distúrbios do sono e existem algumas terapias mais específicas, até com alguma propedeutica armada com relação a isso. Mas, sem dúvida, a gente também deve ensinar algumas coisas mais corriqueiras, né? Nós devemos incluir, às vezes, um carboidrato no jantar para aumentar um pouco a insulina, que melhora isso. Os peixes de água fria, que é o salmão, a sardinha, frutos do mar, semente linhaça, eles vão equilibrar a lágrima e, com isso, vão melhorar, mas vão diminuir os sintomas do olho seco, né? Evitar sempre o uso de computador, tablet, smartphones, que hoje a pessoa usa como computador, porque acabam tirando a atenção e dificultam o sono. Evitar à noite, já o conhecido consumo de cafeína, gorduras saturadas. E também, sempre poder utilizar frutas ricas em vitamina C, né? Acerola, goiaba, laranja, porque elas vão diminuir a produção do cortisol e vão proteger os olhos dos radicais livres, que muitas vezes são os precursores da catarata. Então, assim, numa alimentação acessível a todo mundo, né? A gente pode ver que dá para dar uma ajuda boa aí em tudo isso, que ajuda a evitar os problemas de visão e, consequentemente, também a favorecer um pouco melhor o sono, né, doutor Leôncio? Exato, Luizão. Agora, doutor Leôncio, essa questão aí do computador é impressionante, como uso de computador, smartphone, iPhone, essas coisas, tablet, é meio que cria um vício na pessoa, né? Cria. Tem gente que começa... E é assim, gente, você abre o computador e, ah, vou só olhar meus e-mails, né? Aquilo leva horas. Aí, ah, eu vou olhar no Facebook. Leva outro tanto de tempo. E, às vezes, a pessoa está cabeceando em cima do computador e não desliga para ir dormir, né? Exato. E passa... Jovens, então, tem jovens que passam a noite inteira jogando no computador, aí vão dormir de manhã, dormem a manhã inteira, acordam às quatro da tarde, né? Perfeito. E isso acaba, muitas vezes, tirando, né? Hoje, as pessoas se regram muito. Elas deixam o computador entrar com muita frequência na vida delas, né? E acabam se escravizando, muitas vezes, por causa disso, né? É. Eu estou vendo aqui também, ó, que uma castanha do Pará, que é tão gostosa que é difícil você comer só uma, né, doutor Leôncio? Verdade. Então, uma castanha do Pará, gente, tem selênio, que protege os olhos e combate a depressão. O espinafre e o brócolis, que os pais tanto sabem que faz bem para as crianças e querem empurrar para as crianças, né? Também deveriam comer porque espinafre e brócolis previne a depressão e ainda protege a retina, né? É. De uma maneira geral, as folhas verdes, né, e os legumes, o verde escuro, eles têm um combate maior aos radicais livres, né? Geralmente, são antioxidantes. É. E a gente vê que nessa questão alimentar aqui, é comer coisa gostosa, né? Porque frutas ricas em vitamina C são uma delícia, um carboidrato aí no jantar, os peixes, né, que são bons, castanha, espinafre, brócolis, as verduras escuras. Então, é melhorar até em sabor e qualidade a alimentação. Sem dúvida. Muito bem. E a gente sabe também que para dormir, os especialistas aí nessa higiene do sono, como é chamado, né, doutor Leôncio, costumam dizer que a gente tem que dormir sempre num lugar agradável, limpo, desligar a televisão e outros eletrônicos antes de dormir, né? Procurar relaxar, não ficar se envolvendo tanto em discussões como assistindo filmes violentos, essas coisas assim muito agitadas antes de dormir, porque isso tudo vai atrapalhando que o organismo da gente demora a desligar para descansar de fato, né? Exato. E a gente, com isso, consegue um sono mais tranquilo, né? É. E dar atenção aí aos sintomas de excesso de cansaço. E a visita ao oftalmologista é recomendada quantas vezes ao ano? Olha, as pessoas que vêm só para um check-up da visão de um óculos, geralmente 18 meses, um ano e meio. Agora, se a pessoa já tem algum problema ocular, casos de doenças oculares na família, se é hipertenso, diabético, às vezes a cada seis meses, um ano. Porque tem doenças da visão que são silenciosas, né, doutor? Sim, temos o glaucoma, que é bem silencioso e acaba nos tirando muito a visão. E catarata, que a gente pensa às vezes que é só com idade avançada, tem casos em que a catarata chega cedo também, né? Opa, nós temos assistido isso aqui no Brasil, cada vez mais cedo, nós estamos atribuindo isso à nossa alta carga solar, a radiação ultravioleta, nós temos visto casos de catarata cada vez em pessoas com menor idade. Então, é pegar o hábito, que a gente sempre fala aqui no programa, doutor Leócio, de desde pequenininho levar a criança, escolhe uma época do ano, começo do ano, antes das aulas, né? E leva a criança para fazer a revisão e já vai a família toda, já marca para todo mundo e faz aquela prevenção, que aí dá conta de acompanhando, porque a gente quer viver muito, mas quer viver com qualidade, né? E a visão é um fator muito importante da nossa qualidade de vida. Qualidade de visão leva a qualidade de vida. Com certeza. Bom, nós falamos aqui com o médico oftalmologista do Instituto Penido Burnier, doutor Leôncio Queiroz Neto. Doutor Leôncio, muito obrigada, um grande abraço e até outro dia. Uma boa tarde a você, Luiz, e a todos os ouvintes do Cotidiano.